Nenhuma briga vale ultrapassar a barreira do respeito e a barreira da dignidade humana de pensamentos divergentes. Então essa é uma construção que eu sempre procurei fazer. Durante esses anos, como deputado federal, Eduardo Gomes fez muito pelo Tocantins. E a saúde mereceu atenção especial. Foram mais de 20 milhões destinados para a compra de ambulâncias, compra de equipamentos para equipar os postos de saúde, para a reforma, ampliação e construção de novos postos de saúde. Representou muita coisa, né? Porque quando eu comecei a trabalhar aqui, aqui era uma unidade básica. Tudo tinha que ser levado a Porto Nacional ou Palmas. Então essa reforma foi tudo para nós, né? O que a gente mais esperava, né? Que acontecesse. Hoje nós temos dois consultórios médicos, que é um urbano e outro rural, e dois consultórios notológicos. Que anteriormente não existia nenhum, né? Agora, graças a Eduardo Gomes, a emenda que ele fez, se existe, né? A estrutura do posto de saúde está ficando muito boa. Vai melhorar, né? Difícil está chegando no nosso povoado. Ajudou a reaparelhar o Hospital Dom Orione, em Araguaína. Participou de emenda de bancada para a construção do Centro de Reabilitação, em Araguaína, cujo terreno já está garantido pelo prefeito Ronaldo Dimas. Eduardo Gomes trabalhou duro e conseguiu, junto com o governador Sandoval Cardoso, destravar os recursos para a construção dos hospitais de Gurupi e Araguaína. E conseguiu, junto ao ministro Padilha, aumentar o dinheiro do custeio dos nossos hospitais em 180 milhões. Fui o deputado federal que idealizou as três carretas da saúde da mulher no Tocantins. Todas com mamógrafos e laboratórios para exames completos. Nós sabemos que são exames caros, né? E a população mais carente não tem acesso. Então, com a carreta da saúde, nosso município facilita a vida das mulheres com esses exames. Todas as mulheres são beneficiadas, todas elas ganham com isso. O que mais me encanta no trabalho que a carreta da saúde da mulher faz, primeiro, é porque a saúde chegando àqueles que mais precisam. Nós temos depoimentos de pessoas que, com 60 anos de idade, 50 anos de idade, tiveram a primeira oportunidade de realizar um exame de prevenção de câncer de mama. Aí eu gostei do atendimento do pessoal, gostei dos aparelhos, tudo moderno, o atendimento muito bom, as meninas muito boas para atender. São propostas de Eduardo Gomes. Ampliar o número de carretas da saúde de 3 para 7. Criar a carreta da saúde do homem, do idoso, do coração e da visão. Trazer para Palmas o projeto Crisdown para os portadores de necessidades especiais. Implantar o centro de reabilitação de Araguaína nos moldes do Hospital Saracubichek de Brasília. Garantir recursos para a conclusão de novos hospitais de Gurupi e Araguaína. Sei como fazer isso, porque quando você tem força de vontade, é facinho e facinho.